Tio, tava andando aí pra essas matas aí, aí eu vi uma mudinha lá, eu cortei o pé da mudinha, levei pra casa. Como assim, rapaz, você cortou o pé da mudinha? Eu cortei o pé da mudinha. É crime financeiro isso aí, cortou o pé da mudinha. Oxe, mas por que crime? Você não pega... É crime, rapaz. Pega a planta assim, tira a mudinha e planta em outro lugar. Que pariu. Eu tava pensando que era uma... Oxe, tio. Era um ser humano, caramba. Meu Deus.